Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a transferência daquele enxame que tem o núcleo e o sobrenúcleo para um ninho definitivo. Conforme eu falei para vocês que eu mudei a minha ideia de dividir o enxame usando esse núcleo e esse sobrenúcleo que eu vou passar para o ninho para a gente tentar fazer ela produzir mel ainda esse ano. Então agora eu vou fazer a montagem da caixa ninho e depois a gente vai para lá para fazer essa transferência. Bom pessoal, a caixa já está montada. A minha intenção era já agora pegar as coisas e ir para lá para passar o enxame para essa caixa. Só que a chuva que a gente tanto está pedindo finalmente resolveu chegar. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer isso já agora. Eu vou deixar tudo no jeito. Se resolver cair a chuva e depois limpar o tempo, aí eu já vou lá e já faço esse trabalho para mostrar para vocês. Olha aí que coisa linda. Benção de Deus, gente. Já começou a chuviscar, ó. Então aqui eu já vou correr guardar essas coisas porque senão vai molhar. Pessoal, não mostrei muito para vocês agora sobre essa preparação toda aqui que eu fiz, mas é porque já choveu, já parou, o tempo deu uma abridinha, mas já está querendo chover de novo. Então eu estou fazendo tudo meio na correria para conseguir trazer isso para vocês. Então não se esquece, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você for novo por aqui e bora para o vídeo. E aí Tchau. 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 O que? É, então, de ontem para hoje elas vão comer. Foi ontem, não foi? Que eu vim trazer nós ao almoço. Colaram, mas colaram. Tanta próxima vez. Bala, agora. Tenta me dar. Tenta me dar. Tenta. 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 Obrigada. 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 Eu vou apertar aqui se eu for gostoso também. Obrigado. 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 E como eu esqueci de trazer a tampa, eu improvisei um telhadinho, que estão os telhados que a gente tem ali atrás. E tá feito o serviço. Eu já tô indo-me embora, porque a chuva parece que tá chegando. Então você não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando eu postar vídeo novo. Compartilha com quem você sabe que gosta de apicultura. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu sempre tô lendo. Valeu galera, até a próxima.